E na segunda reportagem da série sobre catadores de materiais recicláveis, o Outro Olhar vai mostrar a história de Roberto Laureano da Rocha, da cooperativa de reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente. O vídeo é da Fundação Avina, com produção da DiapoFilme. São Paulo. Produz aproximadamente 16.500 toneladas diárias de lixo. Cerca de 8% são recicladas. Roberto Laureano da Rocha, 32 anos. Catador desde os 19 anos. O ser amigo do catador é uma sociedade que realmente separe seu material reciclado, doe para esse trabalhador. Onde nós estivermos, as pessoas tenham esse trabalhador como ser humano, como uma pessoa de fato que contribui para o seu município, uma pessoa de fato que está aí a serviço de cada um e contribuindo com a sociedade, que é o trabalhador catador. O que me trouxe, na verdade, para o processo de organização, foi a revolta, que a revolta é o processo que os ferrovelhos faziam, que compravam nossos materiais, um preço muito baixo, a casos em que existem até quatro intermediários entre os catadores e as empresas. E até 400% de diferença entre o dinheiro que recebe um catador e o que recebe um intermediário. Quando nós construímos, montamos a cooperativa, a CRUMA, na verdade, nós não sabíamos o que nós queríamos. E aí nós começamos a acertar, a discutir como seria isso e tudo mais. E aí nós identificamos uma dificuldade, que é uma grande dificuldade desse processo, era as pessoas nos reconhecerem como trabalhadores de fato. E aí nós vimos que para a pessoa reconhecermos como catadores de fato, nós precisávamos, pelo mínimo, estarmos organizados. E organizado para a sociedade significava nós termos os nossos coletes, ter o nosso carrinho padronizado, com uma cor diferente, com uma placa escrito coleta seletiva. CRUMA, cooperativa de reciclagem unidos pelo meio ambiente. Ano de início, 1997. 35 cooperados. Por mês, produzem 10 mil reais e reciclam de 10 a 30 toneladas. Trabalham em 18 bairros e no entorno da cidade, somando 3.200 residências. Existem histórias aí de catadores que até vivem, criam famílias dentro dos lixões e tudo mais. Isso numa vida digna para as pessoas. Tchau, tchau.